Bom dia, estamos aqui hoje na pratinha, todas as mães reunidas em prol dos nossos filhos, o direito deles das escolas. Estamos todos vacinados, não queremos confusão, queremos só as escolas, que eles precisam ter uma boa educação, para lá na frente ter um futuro que a gente não tem, eles vão ter melhor do que a gente. Lembre-se, estamos em busca do futuro dos nossos filhos e nós queremos a resposta hoje. Olá, bom dia, sou mãe de alunos, me chamo Louziane, estou aqui juntamente com todas as mães aqui de Barra de Mancharanguá ao direito dos nossos filhos, que é estudar e estar na escola. O motivo de nós estarmos aqui reunidos é o motivo da falta de aula. Estamos fazendo esse protesto com a voz de todas as mães, algumas não podemos estar aqui presentes, mas estamos aqui procurando os direitos dos nossos filhos, ou seja, a volta às aulas, que não está acontecendo, já vai fazer dois anos, os outros dois anos até entendemos que foi com motivo de saúde, mas agora não é, então estamos procurando o nosso direito, direito como mãe, direito como os pais e população também. Então estamos aqui procurando o nosso direito como pai e como população, então estamos aqui protestando, querendo alto para os nossos filhos, e é isso que eu tenho para dizer. Estamos aqui em busca dos direitos dos nossos filhos, né, que já estão todos vacinados e agora querem ir para a escola. Então nós queremos a resposta hoje, né, para saber o que é que você vai botar as aulas ou não. Aqui mais um. Bom dia, meu nome é Tereza, e eu sou uma das filhas da mulher que está aqui batalhando e lutando para ocupar as aulas. E é todo o direito da criança estudar e ter uma boa educação, porque a gente não é nada na vida sem a escola para educar. E os professores que é contra a educação, é contra a Constituição Federal. Queremos aula! Queremos aula!